Wings está aqui, Wings me faz sorrir Lutando lado a lado num mundo de magia Wings vem para sonhar e realizar Este é o poder de Believers Todo dia prontas pra agir Todo dia um conto de fadas viver Somos livres, venha sonhar E quanto mais deseja pode conquistar Este é o poder de Believers Wings está aqui, Wings me faz sorrir Lutando lado a lado num mundo de magia Wings vem para sonhar e realizar Este é o poder de Believers Wings está aqui, Wings me faz sorrir Lutando lado a lado num mundo de magia Em alto vamos voar e conquistar Pois a mágica está no ar É o mundo cor-de-rosa Wings! O Clube das Wings O Círculo Branco é o último portal De acesso à dimensão onde as fadas da Terra São mantidas presas As Wings enfrentam o espírito de Nébula Uma fada confinada dentro do Círculo Branco Determinada a se vingar dos bruxos Enquanto isso, Musa sonha em tornar Seu talento reconhecido no mundo inteiro A Canção de Musa A Canção de Musa Medo, dor, solidão. Eu virei nebula e não pude fazer nada. Ninguém disse que ser uma fada seria fácil, Roxy. Mas você é forte e tem um dom especial. Mas eu não quero ser especial. Não sou como você, Bloom. Eu vivo na Terra. Minha vida aqui é com meu pai e Arthur. Uma coisa não impede a outra. Você vai aprender a usar seus poderes de fada sem abandonar as coisas normais da vida. Não sei, não. Acho que isso é demais pra mim. Eu não sei se eu quero. Olha, eu entendo esse seu sentimento. Fique à vontade, Roxy, e pense bastante. Lembre-se, você sempre pode contar com a gente. Tchau, até breve. O que você acha, Arthur? Trabalho, trabalho. Só trabalhamos. Nunca tiramos férias. Bom dia, meninas. Nossa, que caras são essas? O que houve? Vamos visitar a Roxy. E ela não quer ser uma fada, não é? Ela está confusa e chocada com o poder do Círculo Branco. E eu entendo isso. Vamos dar um tempo a ela. O mais importante é protegê-la e esperar que ela ganhe confiança. Mas e os bruxos do Círculo Negro? Não tem sido exatamente fácil enfrentá-los. Mas podemos feri-los. Eu lembro de ter lido no livro das fadas que quanto mais pessoas acreditarem em nós, mais forte nos tornamos. E também, meninas. Isso enfraquece o poder dos caçadores de fadas. Com o nosso poder Belivix, podemos convencer as pessoas de que a magia existe. É mais fácil falar do que fazer as pessoas acreditarem. Posso passar a falar assim. Oi, eu sou a Estela. Eu sou uma fada. Podemos ajudar quem está precisando. É só modular a frequência de emergências com isso aqui. É uma grande ideia, Tecna. Desculpa atrapalhar o papo de vocês, meninas. Mas o que vamos fazer com isso? Melhor não deixarmos desprotegido. Esse é um objeto extremamente poderoso e perigoso. Roxy perdeu o controle quando tocou nele. Prontinho, problema resolvido. Agora vou sempre andar com ele e não terá a menor chance dele cair em mãos erradas. Transformar seu pet em seu dublê para tomar conta da loja foi uma grande ideia, Bloom. Bom, cancelamos a agenda de hoje. Fora as entregas de comidas dos pets. E o caminhão só virá mais tarde. Muito bem, Bloom. Às vezes você é espertinha, sabia? Às vezes? Só às vezes? Ei, que surpresa! Não pensei que fosse vê-la tão cedo, Roxy. Ah, eu pensei que já tenho que decidir encarar meu destino como fada. Acho que é uma boa ideia estar cercada de fadas. E como hoje é minha folga lá no bar, pensei, desculpe pelo modo como tratei vocês hoje. Eu sou meio assim, esquentada. Não se preocupe. Olha, temos que ir à cidade para uma missão. Você quer ir com a gente? Perfeito! Vamos usar nossos poderes Believics para ajudar as pessoas da Terra a acreditarem em magia. Ah, meninas, infelizmente eu não posso ir. Eu tenho aquele teste com Jason Quinn. Desculpa, Musa. Esquecemos disso. Não esquenta, não. Você vai arrasar. Musa, nós estamos com você. O Riven vai te levar? Vai, eu vou encontrá-lo em frente ao nosso loft. Tchau, meninas. Só espero que ele não faça uma cena. Como assim vocês não aceitam pedras preciosas? É exatamente isso. Ou você paga com dinheiro de verdade ou deixa as compras aqui. Olha, escuta aqui. Eu estou atrasado para um compromisso. Eu não tenho tempo para ficar discutindo. Vamos embora, vamos. Não perca tempo. Riven, a Musa está esperando por você. Não pode desapontá-la. Vai logo, Riven. Ou vai se atrasar. Então, como é que é mesmo? Dinheiro de verdade ou tchau? Nossa, aquelas meninas estão brigando por causa de um vestido. Que loucura. É mesmo. Eu não brigaria com ninguém por aquele vestido. Vou usar minha magia Believix para fazer as duas se entenderem. Boa ideia, Tecna. Gostei do seu entusiasmo. Ah? O que a Tecna quis dizer? Quando nos transformamos em fadas Believix, também ganhamos poderes para ajudar as pessoas. Então, torcemos para que em breve as pessoas comecem a acreditar em magia de novo. Como você, quando acreditou em nós. E assim, ficaremos mais fortes e derrotaremos os bruxos do Círculo Negro de vez. Eu vi primeiro. Solta! É, mas eu peguei primeiro. Ter visto não conta. Meninas, não briguem. Olha, temos esse vestido verde também. Eu quero vermelho! Joia da mente. Sejam pensadas e fortemente. Siquem suas vibrações positivas. Ai, meu Deus. Não acredito que eu estou fazendo um escândalo por um vestido. Olha, pode levar o vestido. Vai ficar muito melhor em você. Confia em mim. Ah, esquenta. Na boa, eu vou comprar outro. Nem sei por que eu queria tanto esse, inclusive. Olha, desculpem. Na verdade, fui eu quem fiz vocês reavaliarem. Você... Desculpe, quem é você? Sou uma fada. Ai, uma fada. Essa é boa. Nossa. Vai ser mais difícil do que eu pensava. Não me interessa que você tenha que ver o jogo idiota do seu filho. Eu pago o seu salário. Agora volte ao trabalho. Que homem mal-humorado. Olha só, meninas. É minha vez agora. Prestem atenção. Escuta, eu disse pra ficar no escritório até... O quê? O que você quer? Não vê que estou no telefone? Tô. E tem que se acalmar. Relaxa. Aurora de Luz. Encontre paz interior e serenidade. Puxa, me sinto maravilhosamente bem. Alô? É claro que pode ir ao jogo do seu filho. Na verdade, por que não tirar o dia de folga? Um simples obrigado resolve. O que foi que você disse? É por minha causa que está de bom humor agora. Sabe, eu sou uma fada. Ah, sim. Na verdade, eu adoraria ficar e conversar com você. Mas tenho que ir. Até logo. É culpa sua o atraso. Se não queria ver comigo, então devia ter ficado em casa. Eu já te expliquei. Eu não consegui evitar. Esquece isso. Eu só espero que o Jason não fique bravo comigo. Ah, Jason, né? Legal. Então já está tratando esse cara pelo primeiro nome. Nossa, olha só que lugar lindo. Você está de brincadeira? Não vai me dizer que gostou disso. Musa, que bom que você chegou. Estava ficando preocupado com você. Jason, me desculpa. Mas é que eu tive um imprevisto. Relaxa, o importante é que você está aqui agora. Isso. E eu estou aqui também. O meu nome é Riven. E eu sou o namorado da Musa. Muito prazer, Riven. Que bom que você veio também. Agora queiram me seguir. Está sendo ridículo e antipático. E você está flertando com esse cara. Ai, Jason, me desculpe. Gente, eu não sei vocês, mas isso está me matando. Eu não imaginei que seria difícil o pessoal dir as pessoas a acreditarem que existimos. Será que estamos errando em alguma coisa? Tecna, você disse que podia captar sinais de emergência, não é? Não estamos resolvendo os problemas certos. Precisamos ajudar em emergências. Não é a situação que está errada. Acho que deviam mudar o modo de abordá-los. Como assim? Vocês são fadas poderosas, mas isso funciona bem diferente com os seres humanos. É preciso ter cuidado com eles. Vocês têm que senti-los, criar uma conexão com seus corações. E é só assim que vocês vão conseguir fazê-los acreditar. Não sei como explicar direito, mas é assim que acontece entre mim, o Arthur e os outros animais. Temos uma conexão de alma. Acho que tem razão, Roxy. Obrigada, você nos ajudou muito. Meninas, eu captei a frequência do corpo de bombeiros. Tem um incêndio a dois quarteirões daqui. O que estamos esperando? Wings, Belivix! Belivix, você é mágica. Só precisa acreditar em você. Tudo vai mudar. Você é poderosa. Wings! Vamos usar nossas asas de teleporte. Vou levar a Roxy comigo. Wings! No Mix! Certo, Musa. Quando quiser, é só falar que está pronta e começaremos a trilha de fundo. E durante a noite estou aqui bem perto, pois fico brilhando quando estou com você. Pegue a minha mão e lutaremos juntos, pois assim unidos todos nós... Meninas, há um incêndio! Vamos! Não podemos perder mais tempo! Por aqui! Rápido! Por favor, fiquem atrás da faixa. Acalmem-se. Lá em cima! Estou entrando! Tem uma família presa no andar de cima. Tecna, Estela, ajudem essas pessoas a sair. Laila, Flora e eu vão me subir. Socorro! Você ouviu isso? Sim, está vindo naquela porta ali. Por favor, ajude a gente. Meninas, se afastem! Onda Morte! Estamos aqui! Tem muita fumaça. Estão ficando sufocados. Rosa de inverno! Muito bem, Flora! Por favor, ajude ela. É minha filha. Essa é minha filha. Tenta segurar na minha mão. Não dá. Estou com medo. Espírito de coragem. Você consegue. Você é uma menina forte. Acha coragem dentro de você. Você foi ótima. Por aqui, rápido! Me dê a menina. Aqui. Você foi fantástica, Laila. Usou sua mágica Belivex para salvá-la. Ai, querida, você foi tão corajosa. É. Mamãe, foi mágica. De repente, tudo ficou tão bonito e depois o fogo sumiu. Aquelas garotas são pagas. Eu não sei, não, mas elas são especiais. Eu tenho certeza disso. Tem algo errado. Não é um fogo normal. Olhem ali. Vou tentar reforçar o telhado. Parede de plasma! Não está funcionando. Não. O Grom! Eu devia saber que era você. Gostaram da armadilha? Vocês não imaginam como eu gostei de atear fogo nesse prédio. Você arriscou a vida de todas essas pessoas. Nós arriscamos qualquer coisa pelo Círculo Branco. Agora nos entregue ele e prepare-se para encarar o seu fim. Não. O Grom absorve a energia dos nossos ataques. Desta vez, você não vai nos derrotar facilmente, Ogrom. Estou aqui. Que bom. Já vi que gosta de brincar. Super Frisma! Puxa vida, por que temos que lutar com gancos? Deve ser o nosso dia de sorte. Não vai impedir este aqui. Tá legal. Eu já cansei de suas palmas. Dança do sol! Vento de outono! Tem alguém em perigo? Aonde pensa que vai? Já chega! Supernova! O quê? O quê? Eles sumiram! Sim, infelizmente eles se foram. Pelo menos o fogo acabou. Olha, os bruxos levaram as chamas com eles quando sumiram. Socorro! Vamos lá, rápido! Pai! Use o poder! Bloom, é você? Sou eu, pai. Você se tornou uma fada muito boa. Musa, você foi incrível. Essa música veio do seu coração. E que voz! Ah, obrigada, Jason. Não, eu que agradeço. Agora me diga, está pronta para se tornar uma estrela? É tão bom vê-la de novo. Vocês viram a explosão? Cadê a família que foi resgatada? Podem me dar uma entrevista? Meninas, meu momento chegou. Na verdade, estávamos indo embora. Mas... É verdade. Pai? Eu estou bem, Bloom. Não se preocupe. Pode ir. Você viu isso, mamãe? Elas são fadas. São sim. São fadas. Qual foi a causa do incêndio? E quem são aquelas garotas? Você acredita em magia e em fadas? Acredite-nos! Oba, eu consegui! É, foi um milagre. Porque você podia ter cantado bem melhor. Você acha isso mesmo? Bom, o Jason gostou de mim. E ele entende de música. Com certeza. Assim como eu entendo de culinária e de alta costura. Por que está agindo dessa forma? Não está feliz por mim? Você foi antipático durante o teste todo. Eu quase me arrependi. Ah, você se arrependeu de quê? De nada. Não, vai. Agora fala. Do que foi que você se arrependeu? Ah, de me pedir para vir com você, né? É, é isso mesmo. Você não fez nada além de me criticar o dia inteiro. É esse o seu jeito de me apoiar? Tá bom, então não esquenta, tá? Eu já estou indo. Pede ao seu amigo Jason para te apoiar. Tudo bem, Musa. É só ciúme. Você está bem? Mas o que foi que eu fiz para ele? Você não fez nada. É o seu talento que o incomoda. Mas como isso é possível? Ele é meu namorado. Devia estar feliz por mim. A inveja não poupa ninguém. Esta é a primeira lição que você terá de aprender quando se tornar uma estrela. Agora não se preocupe mais. Eu acredito em você, Musa. Como diz, eu me sinto tão protegida. Ele é tão bom para mim. Diferente do horrível. Horrível. Ai, gente, eu estou um caco. Tudo o que eu quero agora é um banho quente. Hã? É? Kiko? O que houve? Parece um ataque. Blum, da próxima vez que quiser transformar os pets em dublês, me avise, por favor. Eu farei hologramas. Quer saber, gente? Estou muito feliz de ter ido com vocês hoje. Vê-las em ação foi muito educativo. Foi educativo para nós também, Roxy. Não teríamos conseguido sem você. É, foi iluminador. É, sem você, nunca saberíamos como alcançar os corações das pessoas. Sem dúvida, elas são diferentes dos seres de Magix. São mais simples em muitas coisas. Bem mais complicadas. Agora ninguém me segura. Eu tenho um encontro com uma banheira cheia de espuma. Musa! Ai, não, o teste foi ruim. Não, Estela. O Jason gostou de mim. O Riven estragou o dia mais maravilhoso da minha vida. Riven? O que ele tem a ver com isso? O que aconteceu, Musa? O Riven estragou o dia mais maravilhoso da minha vida. Eu precisava dele e, em vez disso, só me criticou. Ele foi muito antipático. Você sabe como ele é, não sabe? Eu tenho certeza de que tudo vai se acertar amanhã. Não, Estela. Amanhã tudo não vai se acertar. Porque dessa vez, eu mudei. Eu já me decidi. Tá tudo acabado entre nós. No próximo episódio, o povo de Gardênia precisa encontrar a força em seus corações para acreditar nas fadas. É o único jeito de fazer a energia mágica fluir devido ao poder Believix. Assim, as Wings poderão libertar a Terra da ameaça do Círculo Negro. Um desafio impossível? Talvez. Mas o clube das Wings precisa enfrentar. Somos heroínas e o mundo salvaremos. Vem comigo, esse sonho acreditar. A vida é muito linda e você pode sonhar e voar se na vida acreditar. Vem comigo, esse sonho acredita.